Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre o papel de Mikhail Gorbachev no desmoronamento da União Soviética. E tentarei responder uma pergunta muito repetida por aqui. Afinal, ele foi um herói ou um traidor? O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo pra você. O canal Hoje no Mundo Militar também está por lá. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Em novembro de 1982, após 16 anos e meio, terminou a era Brezhnev na União Soviética. Um período marcado por um forte incremento no investimento militar na aceleração da corrida armamentista com os Estados Unidos, e no aumento do intervencionismo soviético no estrangeiro, culminando em 1979, no início da invasão soviética do Afeganistão. As medidas adotadas por Brezhnev nos anos 70, arruinaram a economia soviética, ao ponto do seu período no poder ter entrado para a história com uma estagnação de Brezhnev. Foi sucedido no poder por Yuri Andropov, que se limitou a seguir a cartilha de Brezhnev, mas morreu pouco mais de um ano após assumir. Sendo substituído em fevereiro de 1984 por Konstantin Chernenko, que assim como Andropov, seguiu à risca os ensinamentos de Brezhnev. Quando Chernenko morreu, após apenas um ano e 25 dias no poder, a economia soviética estava autenticamente em frangalhos, e o país estava atolado em uma guerra no Afeganistão que estava drenando milhares de vidas e recursos financeiros e materiais que a União Soviética não era capaz de repor. E foi nesse contexto que no dia 11 de março de 1985 subiu ao poder na União Soviética Mikhail Gorbachev. O país que herdou de Brezhnev, Andropov e Chernenko estava definhando, e ele sabia que se a velha política fosse mantida, o resultado seria catastrófico. E logo no ano seguinte, pouco mais de um ano após assumir o poder, Gorbachev enfrentou o seu maior desafio, quando o reator nuclear de Chernobyl explodiu na Ucrânia. A forma como as lideranças locais em Chernobyl e na Ucrânia lidaram com o desastre, e a forma como Gorbachev pessoalmente tratou aquilo, tentando deliberadamente esconder a tragédia, tanto da população soviética, como também do resto do mundo, manchou profundamente a sua imagem. Muitos autores acreditam que a tragédia de Chernobyl, e a forma como a liderança soviética lidou com isso, foi determinante para o início da Glasnost. Uma das duas principais reformas implementadas por Gorbachev, com a Glasnost se focando na transparência política, não apenas das instituições soviéticas, mas também a nível individual e de imprensa. Com a outra reforma ficando conhecida como a perestroika, ou reconstrução. Uma reforma que, nas palavras de Gorbachev, tinha o objetivo de fazer o socialismo funcionar de forma mais eficiente, através da adoção de práticas econômicas menos centralizadoras, e muito mais liberais. Apesar da sua intenção ser obviamente muito boa, a Glasnost, ao dar mais liberdade de expressão ao povo soviético, permitiu o fortalecimento de vozes discordantes. Algumas delas realmente muito radicais, tanto interna como externamente. O que permitiu o nascimento de movimentos dissidentes, em áreas como nos países bálticos, Polônia e Alemanha Oriental. Com alguns autores relacionam da Glasnost, a queda do muro de Berlim, em novembro de 1989, seguido pela unificação alemã. E também ao fim do controle soviético sobre a Polônia, também naquele ano. A nível militar, Gorbachev sabia que não conseguiria competir com os Estados Unidos na desenfreada corrida armamentista que se arrastava há décadas. E por isso, tratou de se aproximar de Reagan, com ambos os líderes reunindo-se logo em 1985, na Suíça, apenas sete meses após assumir a liderança soviética. Em 1986, encontraram-se novamente, dessa vez na Islândia, com um terceiro e muito importante encontro, se realizando em agosto de 1987, em Washington. Com o presidente Reagan retribuindo a visita, logo no ano seguinte, quando chegou a Moscou em maio de 1988. Com Gorbachev indo, naquele mesmo ano, novamente para os Estados Unidos, para uma reunião com Reagan, e o então vice-presidente George H. W. Bush. Todas essas constantes visitas públicas, e os diversos tratados assinados, mostram o quanto Gorbachev estava preocupado em aproximar a União Soviética dos Estados Unidos. O seu objetivo era claro, colocar um fim na desenfreada corrida armamentista, mas, sem deixar a União Soviética, em posição de desvantagem. E em 1989, após uma guerra que se arrastava por 10 anos, Gorbachev ordenou a saída soviética do Afeganistão. De acordo com fontes oficiais, naquela guerra, os soviéticos perderam perto de 15 mil soldados, com outros 50 mil ficando feridos. Mas, fontes independentes, garantem que as baixas soviéticas naquela guerra, foram de, no mínimo, 26 mil soldados mortos, e de 70 a 80 mil feridos. Em 1991, após o fim do controle soviético sobre a Polônia e a Alemanha Oriental, com movimentos independentistas em diversas repúblicas soviéticas, o fim da União Soviética já era visto como quase inevitável, com outras regiões acelerando os seus processos de afastamento e de independência. Com destaque para a Lituânia, que no ano anterior, em março de 1990, já tinha declarado a sua independência, uma declaração não reconhecida por Gorbachev. No dia 11 de janeiro de 1991, temendo perder o controle, também sobre os países bálticos, Gorbachev ordenou o avanço do exército soviético sobre a Lituânia, resultando em 14 mortos, e em cerca de 700 feridos, entre os civis lituanos. Todas essas medidas aplicadas por Gorbachev, que como referi, estavam resultando na perda da influência soviética sobre o leste europeu, estavam irritando profundamente a ala mais extremista do Partido Comunista Soviético, levando, no dia 19 de agosto de 1991, a um golpe de Estado liderado pelo vice-presidente soviético, Gennad Yanayev, com Gorbachev sendo preso pelos golpistas, e se não fosse pela atuação rápida de Boris Yeltsin, que acabou com o golpe em apenas 3 dias, a União Soviética poderia ter mergulhado ali, em uma terrível guerra civil. Aquela tentativa de golpe acelerou ainda mais a deterioração do controle soviético sobre as repúblicas soviéticas, resultando na declaração de independência da Ucrânia naquele mesmo mês de agosto, um evento que selou definitivamente o destino da União Soviética. Após a tentativa falhada de golpe contra o seu governo e a perda da Ucrânia, a União Soviética entrou em morte cerebral. O seu coração ainda batia, mas o seu cérebro estava morto. A partir de agosto de 1991, Gorbachev, enfrentando uma fortíssima pressão de Boris Yeltsin, tinha duas opções. A primeira era radicalizar completamente e ordenar o avanço do exército soviético sobre as regiões que ainda controlava, algo que desencadearia uma guerra terrível e potencialmente muito sangrenta em todo o leste europeu. E a segunda opção envolvia um pouso de emergência o menos catastrófico possível. Gorbachev optou por essa segunda opção. Em dezembro, com Boris Yeltsin agindo nos bastidores, tanto interna como externamente, Gorbachev já não tinha mais condições de governar, levando-o a se demitir do cargo de presidente da União Soviética no dia 25 de dezembro de 1991. Poucos dias depois, no dia 31 de dezembro, a União Soviética deixou oficialmente de existir. E agora, a pergunta que todos se fazem, Gorbachev foi um herói ou foi um traidor? Como ficou bem demonstrado aqui, quando Gorbachev assumiu o poder na União Soviética em 1985, o destino daquele país já estava traçado. Naquele ano, era só uma questão de tempo até o Império Soviético se desmoronar, com Gorbachev fazendo de tudo para impedir isso através das suas reformas. Alguns autores acreditam que a Glasnost acelerou o processo de afastamento das repúblicas soviéticas e das regiões da esfera de influência de Moscou, principalmente no Báltico, Polônia e Alemanha. Com outros autores defendendo que se não fosse pela Glasnost, esse afastamento ocorreria na mesma, só que seria muito mais sangrento e trágico. Na minha opinião pessoal, Gorbachev não foi nem herói e nem traidor. Era apenas o homem certo para um momento decisivo, não apenas na história da Rússia, mas também de todo o planeta. Se no lugar de Gorbachev estivesse um comunista linha dura, o resultado provavelmente seria uma guerra no leste europeu e também uma guerra civil no interior da Rússia. E se no seu lugar estivesse um homem excessivamente brando, o resultado seria o fim da Rússia, com o aparecimento de dezenas de novas repúblicas no seu lugar. Aquilo que é preciso ficar bem claro é que quando ele assumiu o poder em Moscou, a União Soviética, após décadas de desmandos, não tinha mais salvação. ela cairia de qualquer jeito, com ou sem ele, com Gorbachev se esforçando para realizar um pouso de emergência o mais controlado possível, guiando um gigantesco império moribundo em direção ao seu fim, da forma menos trágica possível. O curso Armas Nucleares explica em detalhes toda a história da criação dessas armas que revolucionaram o mundo, a ciência, estratégias envolvidas no seu emprego e os riscos. O curso mais completo sobre o tema em língua portuguesa. Aproveite o super desconto de 25% com cupom, com o curso ficando por apenas 12 prestações de R$14,96. Clique no link aqui na descrição, aproveite o super desconto e se inscreva hoje mesmo. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja está aqui na descrição. e se inscreva no canal.